Oi, oi, oi família! Pessoal, hoje estamos comemorando o décimo mês versário do Levi E como estamos no mês de junho, o tema não poderia ser outro a não ser festa junina, né, Nicolas? E aí, Nicolas, tu tá animado pra comemorar os dez meses do teu irmão? Já ganhou até apito pra nós fazermos bastante barulho daqui a pouco na hora de cantar os parabéns do Levi E pessoal, logo logo nós vamos estar mostrando a vocês todos os preparativos para comemorar o aninho do Levi A gente não sabe se vai ser aqui na nossa casa ou se vamos alugar um local pra estar fazendo essa festa Mas que vai ser uma festa grande, vai ser sim, porque a Jayane já tá preparando tudo faz tempo A do Nicolas foi muito boa, eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês logo logo, tô editando Foi maravilhoso, foi aqui em casa, teve bastante gente E é isso aí gente, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de dar aquela ajudinha se inscrevendo Nós ficaremos muito gratos por sua inscrição E vamos aí cantar os parabéns para o décimo mês versário do Levi Mostra aí pro pessoal o que que tem pro mês versário do Levi O que é isso aqui? Milho Milho, isso aqui? Salgado Salgado, e aqui? É o bolo É o bolo do Levi É isso aí pessoal, tudo a ver com o tema, né? É, festa junina, quadrilha, então tem que ter um milhozinho cozido, né Nicolas? Salgado e o bolinho tá ali, uma delícia, nós vamos já cortar esse bolo da pessoa que sempre faz o bolo do Levi É uma delícia, tá bom? Então vamos aí cantar os parabéns, que o Levi tá aqui Só aguardando Vai, bate os parabéns, Levi, vai Parabéns Ah, pessoal, só lembrando O mês versário, o nono mês versário do Levi, ouve, né? Foi o tema Pocoyo, tava a coisa mais linda o Levi vestidinho de Pocoyo Mas infelizmente tive um problema aqui no celular e perdi a filmar Mas tu bota uma fotinha passando dele da Pocoyo Mas vamos aí, Levi, vamos cantar os parabéns Tá gravando? Tá Vamos, Lucas, fica em pé, vai, cantar os parabéns Tá, vai lá, Nico Vamos, bora? Bora, Nico, tá lá, vem? Parabéns pra você Nessa nova vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E hoje ele já prova do bolo Hoje? Só um pouquinho Só um pouquinho O meu filho quer comer bolo? Vamos pra melhor parte que é comer bolo Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal Dando aquela ajudinha Fiquem com Deus Um abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau, Vivi Dá tchau, Vivi Dá tchau, Vivi Dá tchau Dá tchau, pessoal Dá Tchau Deixa a mamãe tira, tá? Eu tinha para o meu bolo Foi, Cicê, é tão ofendido Eu tinha, vovô Deixa que a mamãe tira Eu tinha, vovô Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau